Fala, é o Pedro e hoje vamos gravar um vídeo de como fazer um Dorito Gigante Eu copiei a ideia do Reinaldinho E a gente vai fazer com a minha avó, tá? Primeiro, você vai pegar uma xícara de farinha e botar dentro de um recipiente De um recipiente E depois você bota sazón, sazón sabor carne Ali dentro e mexe E mexe E mexe E água E uma xícara de água Bota mais um pouco E a gente já volta quando a massa ficar boa Um terço de água, tá gente? Eu errei Depois vocês botam mais farinha pra sovar E depois você sova com a mão Até a massa ficar livre Até a massa ficar lisa Terceiro passo Limpe a sua mesa antes de fazer isso Porque isso faz uma sujeirada E aí você bota a farinha na mesa E mexe com a mão Quarto passo, gente Tá ficando nosso salgadinho Gigantesco do Oriental Olha como é que você está ficando Agora você faz os furinho Agora você faz os furinho Com o garfo, né? Que a gente está usando uma faca, né? E você fura com o garfo Muito fácil Olha como é que você está ficando E você tira as bordas De seu salgadinho E não precisa ser um triângulo Se você quiser fazer redondo Redondo De qualquer forma Pode fazer E por favor, gente Não bota fora a massa que vai sobrar Porque dá pra fazer outro salgadinho Com isso daí Então não bota fora E daí você bota azeite Minha avó vai pegar um azeite novo Porque aquele azeite estava velho Então Bote azeite Novo Bote azeite Azeite Quanto de azeite? Pode ser Minha avó falou Agora a gente tem que esquentar Deixar esquentar Bem Pra botar o Doritos fritando E olha como é que ficou O nosso tamanho Eu acho que isso tem uns Mais de 10 centímetros E gente Deixe o like nesse vídeo E quando você está esquentando ali Não fritando não Esquentando o azeite Deixe o like nesse vídeo E compartilhe com as pessoas Dá like Dá like E se inscreve no canal Tá? Compartilhe esse vídeo Com as pessoas que tem Os materiais Porque esse aqui vai ficar Bastante bom E agora você Agora você coloca na frigideira Espera Fritar Olha como é que está ficando Olha como é que está ficando Gente Gente Se você for uma criança Menor Não faça isso Tá? Meu Deus Olha essa bagunça Que isso Enquanto isso Faça que nem minha avó Faça outro salgadinho Com o que sobrou Um pouquinho Já Olha gente Olha como é que está ficando Olha gente Daí gente Você espera Fica cocante E tira Cuidado Porque isso Tem que ter o escudo Do Capitão América Tá gente Não ficou Um triângulo bonito Mas Está um salgadinho Daí gente Você bota Mais um pacotinho De sazão Você bota bastante Bota no outro lado também Olha como é que ficou Gente Meu salgadinho Ficou um triângulo bonito Mas ficou É um Doritos Doritos gigantesco E olha como é que está ficando Outra que a gente está fazendo Também com o resto Meu Deus Olha como é que ficou Nosso salgadinho Gente Tem que esperar esfriar Tá Isso aqui já está esfriando É um Doritos gigante E gente Se inscreve lá No Analdinha No canal dele Lá no canal Do Analdinha Se inscreve lá Porque acho que Ele que me fez Eu fazer essa receita De um salgadinho de ver Fizemos outro também Gente Ó Esse aqui ainda está esfriando Porque está quente Agora está na hora De provar Gente Eu vou comer Um, dois, três Meu Deus Gente Ficou o melhor salgadinho Do planeta Terra Do mundo Ficou o melhor salgadinho Do mundo Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do Salgadinho E esse foi o O O vídeo Tá Espero que vocês tenham gostado Da receita A receita é super rápida Tchau Tchau Tchau